Música 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 É o que era Você estava sendo escrito É o que se esqueceu Falou, esqueceu E não bate A corra e o creio Chegou aqui É coragem É a banda E o favor se acata na sala Que eu perdi o outro avanço Mulher, mulher, mulher O dia, o dia, o dia, o dia, o dia O dia, 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 o Legenda por Sônia Ruberti